Música Bora rapaz, vamos cantar, tava mó sono hein, vamos lá É assim a música, a vida de MC, espero que a galera se identifique É assim ó Sabe a vida de MC, tô metendo uma chá nela irmão Porque a vida não é só de perreco Tem que trabalhar pra conquistar o pão Sempre fé na caminhada, que Deus não deixe desanimar Depois de todo o mar revoltador Venha acalmar e apate tranquilizar Tô bebendo gin, na mesa reunido com os irmão Hoje posso, pois sou vitorioso Me lido que lancei meu foguetão Os mandrakes são chave de quebra Vou leitando, descendo a favela Me lido, 200 cilindrada Caí na viela, os mandrakes são chave de quebra Roletando, descendo a favela Me lido, 200 cilindrada Caí na viela Veteu, fuga E não me embricaram Veteu, fuga Ficaram assombrados Hoje tem bailão Vamos desfrutar Um canque do bom Pra nós marolar Meus irmãos de verdade que fechar comigo Eu sei quem é quem Os que querem meu mal Os que querem meu bem Carta na mesa, tô pronto pro jogo Quero ver tua reação Cheque, mate Num engate, tipo ficção Carta na mesa, tô pronto pro jogo Quero ver tua reação Cheque, mate Num engate, tô pronto pro vião Carro, moto E dinheiro É disso que elas gostam Tem música sem ser moto, pai? Quantas músicas você tem na cabeça? Mano, tem uma que é de... Que é uma que tá acontecendo agora Que fala sobre a volta de Deus Se você quiser um consciente também Vai, pai? É assim, ó Um belo dia vai chegar a nossa vitória De joelhos na oração, tô no combate Tô escrevendo essa minha louca história Que acontece no arredor da minha cidade É muita desgraça que envolve sofrimento Muitas mãezinhas chorando pelos seus filhos Que não pensou e entrou para o movimento Sabendo de todas as regras desse ciclo Tem que tá pronto e ligeiro para o combate Porque esse aqui não é filminho de ficção Se vacilar quando tiver em cima da laje Pra eles vira comida de tubarão As trombetas irão tocar Anunciando a tensão Meu pai já tá cansado voltando de guerra Trazendo pra todos nós a salvação As trombetas irão tocar Anunciando a tensão Meu pai já tá cansado voltando de guerra Trazendo pra todos nós a salvação Tem outro consciente também Você faz o que da vida aqui? Mano, eu tava trabalhando Sempre trabalho, mas sempre vivendo um sonho A realidade, como diz meu gerente Eu trabalhava na Hyundai, mas saí Porque eu queria sempre todo mundo atrás do funk Sempre tentando, sempre tentando E fui gravar uma vez em São Paulo Com o Tavinho Fechei umas músicas com ele Fui pra lá atrás do sonho Conheci outros MCs que me deram maior força também E fui na luta Falei pra ele que ia embora pra São Paulo Acabou que minha família interferiu um pouco nisso E acabou que entrei num consciência e eu não fui Infelizmente, mano Mas eu falei que se eu tivesse uma próxima oportunidade Eu iria Ia fazer o melhor pra Dar uma melhora pra minha mãe Mas você tá trampando aqui? O que você tem? Não, eu não tô trampando Mas por conta da pandemia Eu fiquei desempregado Aí montei um lava jato Pra não ficar sem grana, né? Denunciaram um lava jato Só B.O. na tua vinda Só B.O. Mas eu tô sempre persistindo, mano Sempre persistindo Chegou um brother meu Que é o cara rei das motos Que é lá daqui do meu bairro Que me ajudou também Falou, mano, vou pegar uns tênis Você vende pra mim Você ganha o look que a gente fizer Trabalhando, tudo trabalho Tudo trampo, mano Aí a gente fez o que? Eu falei, tá, pegue Vou chegar com dinheiro Você vai chegar com a mão de obra Eu não posso fazer nada Porque ele tem uma oficina É muito ocupado Aí me deu a oportunidade Peguei os tênis Meti em marcha, mano Tinha um selfie Infelizmente, não tenho mais Me desfiz dele ontem Por quê? Porque confiei em umas pessoas E emprestei o carro Quebrou o meu carro Não veio falar mais comigo Mas eu deixei ele usar a consciência Usou Não veio falar comigo Também não fui atrás Não vou me sujar por isso Sei que Deus vai me dar em dobro Tentei outra coisa Fazer um empréstimo Pra ver se conseguir ajeitar Trazer umas parcelas Mano Não tá legal E aí, pai? Aí que eu tive que devolver, né, mano Tive que ser homem E falar pro cara Ó, mano, não tá dando pra pagar Minha mãe não tá bem financeiramente Tem mais uma música, pai? Tão Tem alguma sensei Alguma dançante, algo do tipo? Tem, uma dançante Conta aí É assim, ó Vem cá, novinha linda Vem cá, novinha linda Quero te conhecer Vem cá, novinha linda Vem cá, novinha linda Vem cá, novinha linda Vem rebolando pra mim Se liga Se liga É foda, mano A caminhada pra gente chegar Onde a gente quer Não é fácil A gente passa por cada coisa, mano Que a gente Eu, mano, não vou mentir não Já tô no finalzão, mano De verdade mesmo Tu tem algum vício, mano? Eu não, mano O único vício que eu tenho É ajudar minha mãe Porque, mesmo que eu De agora eu consiga ajudar ela Eu não vou conseguir dar um terço, mano Sabe o que é um terço Do que ela já fez por mim já? Porque minha mãe é mãe e pai, mano Meu pai deixou a gente Quando eu tinha três anos Daí minha mãe ficou pagando aluguel Deveu aluguel Graças a Deus Ela tem um bom Uma boa patroa Um bom patrão Que ajudaram ela Na compra da casa Juntou um dinheiro Comprou a casa do sonho dela Mas, mesmo assim, mano O que eu quero é Ajudar eu, mano Qual o seu vulgo, mano? VL MC VL Por que VL? Vinícius Lopes Mano, não é fácil não, mano Desculpa É isso, mano Acho que é a realidade do Brasil aí, né? E se eu tivesse a oportunidade Lá na mansão Faz 20 dias lá Pra nós meter macho Mano, eu vou aproveitar O máximo possível Te garanto Conexão Fortaleza, pai Macho? Macho Será? Vou deixar o público Desse dia aí, fechou? Vamos, mano Se o público falar Tá falado, pai Beleza Se o público der Apoio aí, né? Fala, mano Vai, moleque é da hora Moleque merece Segunda-feira Tu tá na mansão Hoje é que dia? Hoje é dia 27, hein? Vou soltar hoje Sexta-feira Quinta-feira No máximo Você tá na mansão Tranquilo, mano Metendo macho na música Hoje a gente tem essa possibilidade De ajudar E aí vai depender de você, né, pai? Eu tô sempre metendo macho A galera que não me conhece Segue lá no Instagram MC Velho Oficial Tem uns trampos lá Tem uns clipes Eu consegui fazer um clipe De uma música minha Na V na Meme Vendi um celular que eu tinha Fiz o clipe A galera chegou junto também Me ajudou A gravar o clipe Chegou com as motos Chegou com casa, carro E a galera Tem uma galera que sempre ajuda, mano Sempre ajuda Graças a Deus 23 anos Mais uma história De um menino sonhador na música Hoje a gente consegue Fazer umas loucuras aí Vai depender do meu público, pai A galera meter aí E falar vai, vai, vai Eu peço mais ajuda a vocês, mano Que eu sou um Só mais um moleque sonhador Quem é do Nordeste aí, mano Mete apoio no menino E o que vocês falaram Galera que me conhece Sado, mano Que não é de hoje Que eu tô na correria cruel, mano Tô na correria cruel mesmo, mano No paro No trabalho mesmo Às vezes até o gerente Ficava com ar Porque eu ficava contando Tudo que eu faço Eu canto E quando eu canto Eu fico feliz, mano Se liga Porque é de coração, mano É um bagulho que é de verdade E saber também Que minha mãe me apoia Ontem quando eu fui Na academia Atrás de você lá Às 12 horas da manhã Ela tava mal preocupada Que tá tendo umas guerras aí Negócio de facção Essas coisas aqui Onde nós moramos E mesmo assim Ela me abençoou Passou o olho lá O Gil E disse que era Que eu ia conseguir Caraca, mano Mete marcha, mano Vai depender do meu público aí Se eu divulgar Pra sua galera E vamos fazer acontecer Ganhar pulseira aí E vamos aí, galera Vocês mandaram A desenrola E vamos meter marcha E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá